Bom, galera, sim, é verdade, aconteceu isso realmente com o Boruto E realmente, ele tá muito mal mesmo, galera E agora, a gente tá, mano, sério, muito preocupado do que pode acontecer com ele Então, meu, se você quer que ele fique bem, que ele volte ativo, sabe, lutando pela vila Pra que ele ganhe do Kawaki, galera, deixa o seu like, porque assim você vai incentivar ele Vai animar ele, galera, cada vez mais e mais E assim ele vai se recuperar mais rápido, galera Então, mano, você arrebenta o botão de gostei se você não quer que a série termine Porque, meu, sem morrer a série acabou, galera Então, meu, deixa o seu like, porque assim ele vai ficar cada vez mais forte Ele vai ficar cada vez mais animado pra voltar com tudo e derrotar o Kawaki Porque, mano, o Kawaki já fez coisas horríveis com todo mundo que a gente ama, né, galera Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, galera Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum episódio, beleza, galera E, bom, saiu aí no canal hoje, galera, às 7 horas, um vídeo de 10 curiosidades sobre o Sasuke Então, se você quiser ver, vai aí no canal e confere que ficou muito bacana, beleza, galera Então, é isso aí Fiquem com o vídeo agora E, mano, vamos continuar com a hashtag Força Boruto pra ele continuar vivo, galerinha Ai, ainda não tô acreditando o que aconteceu com o Gyuki Não é possível que tudo aquilo foi culpa minha Não, 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 vai Torço pra aquele túmulo não estar mais lá Não está mais lá, ele não pode estar mais lá Ele não vai estar mais lá, tenho certeza Isso daqui foi tudo um sonho Foi tudo um sonho, não aconteceu isso com meu amigo Não, 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 não Isso não pode ter acontecido Isso não pode ter acontecido com ele Ah, tava bem aqui o túmulo ontem Por que que... Hã? Hã? Realmente Não tá mais aqui Então, quer dizer que Que tudo foi um sonho Não é possível, não é possível Tudo foi um sonho Ufa Eu realmente não acabei com o meu melhor amigo Ai, eu tô muito aliviado agora Muito mesmo Ai, eu achei que o túmulo dele tava... Como assim o túmulo dele tava aqui em cima E foi ali pra baixo Não, 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 não Não é possível, não é possível E pediu que não Isso realmente aconteceu Não, 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 não Não, não, não Como que eu fui fazer isso com o meu melhor amigo Por que que eu fui fazer essas viagens temporais Por que que eu fui buscar o Jinjurik perfeito Por que? Por que? Hã? Parece que você errou, viu? Ah, você acha que errei? Eu acho que você errou Ah, então você acha que eu errei Por que que você queria me prender ali dentro Pra começar? Ah, isso aqui era pra te selar aqui dentro Ah, você nunca vai conseguir me selar, Gilk Sabe o que que eu fiz? O que? Porque eu pensei E eu decidi Inspirar você Pra ver o que que você tava fazendo Por que você anda sumindo tanto? Eu não ando sumindo tanto Não tô fazendo nada, Gilk Você tá vivo então? Eu tava escutando tudo O que você tava falando O que que você escutou? Escutei tudo agora que você falou Tudo, tudo Tudo? Tudo Tudo o que? Olha, Gilk Não, não Pera aí, pera aí, Kurama Pera aí Ó, tu pera aí Tu vai ver, Kurama Tu vai ver, Kurama Sorte de todos Eu vou ser Ah, vai Eu vou Ah, vai Gilk, me tira daqui Não Por que você tá me prendendo aqui dentro, Gilk? Você não vai fazer mais besteira nenhuma Você ainda já preso aqui agora? Lógico, eu vou te selar Você não vai me selar, Gilk Vou selar sim e pronto Vou selar e pronto Pera aí Pera aí Que eu tenho que colocar selo ainda Pera aí Vou colocar o selo aqui Selada Pronto Aí, ó Você vai fazer isso com o seu próprio irmão, Gilk? Ah, o meu próprio irmão que me traiu, então Eu não te traí, Gilk Ah, não me traiu? Você nem sabe o que eu fui fazer, Gilk? Você foi fazer viagem no tempo? O que você falou ali Tá, eu admito Eu fui fazer Mas foi por uma boa causa Ah, uma boa causa? Por quê? Vai, conta pra mim, então Ah, tá Já que eu tô aqui dentro, não tem por que eu não contar, né? Vai, conta Vamos aí Ah, eu fui até a era do Saruto, Gilk Ah, meu Deus do céu E o que você fez? Eu fui lá Ah, você tá rindo o quê? Você tá preso? Gilk, eu tenho uma coisa muito importante aqui na minha mão Eu consegui roubar o Rinnegan que todos querem Joga Joga pra cá Não vou jogar Joga pra cá Não Joga agora Eu vou se nao deixar aqui dentro, sozinho Joga agora pra cá Ou o quê? Eu vou ter que tirar tudo de você Tudo Você não Gilk Não me provoca, Gilk Já que você está em controle em mim Você sabe que eu vou destruir esse Rinnegan, né? Você nunca vai pegar esse Rinnegan de mim Sabe por quê? Ah Porque eu vou colocar ele no olho do Saruto E ele vai virar o Jinchurik perfeito Assim eu posso controlar todo mundo Você tem certeza mesmo eu te selando aqui dentro? Você não vai me manter aqui dentro, Gilk Ah Ah, agora eu rio de você, Kurama Como você fez isso, Gilk? Eu rio de você Você está dentro do meu selamento Então eu posso fazer o que quiser com você Entendeu? Gilk, me tira daqui agora Eu posso te destruir agora Me tira daqui agora Para Antes que eu fique irritado Isso aí é contra Isso aí é contra a chácara Não adianta Ah Me tira daqui agora Não adianta Não adianta Eu só vou tirar você Quando você realmente Se descobrir E que você vai prometer pra mim Que nunca mais vai fazer isso E vai aprender a me obedecer Ah Tá bom Acho que eu não tenho outra escolha, né? Não, mas espera aí antes Espera aí Eu vou Sabe como é que eu vou fazer? Tu forçar a fazer isso? Como? Espera aí Espera aí Presta atenção Tá vendo isso aqui, né? Ó Ó Tá vendo, né? O que você tá fazendo? Então, tá vendo o seu olhinho? Ah Se você não aceitar fazer isso Ele vai pra chamas Não, 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 não Gilk, você não sabe o valor disso, Gilk Então Vai Deixa Deixa Vai Vai Deixa Ou Você promete pra mim? Tá Uma besta Nunca pode prometer E não cumprir, né? É Tem que prometer Se não cumprir Mas Gilk Isso não é culpa minha Sei lá Parece que Essa Sei lá Essa forma minha Ela me deixa mais louco Não sei Então para Quando você estiver louco Vem falar comigo Mas Gilk Essa nova forma Parece que ela busca poder cada vez mais e mais Eu queria fazer o Jinchulik perfeito Pra dominar o mundo, Gilk Então a gente vai controlar junto isso Entendeu? Vamos controlar junto isso Vamos tentar arrumar alguma maneira de você ficar do bem Tá, tudo bem E nosso pai queria Sabe o que aconteceu? Quando eu fui de volta ver se tava tudo correndo com o meu planejado Ah O Saroto era apenas uma criança, né? Ah Quando eu voltei pra mesma linha temporal Ele já era um adulto Ah, e eu sabia que você tinha ferrado alguma coisa E ele me odiava E eu tive que batalhar contra ele E eu quase morri pra ele Porque ele é muito forte Eu sabia que você tinha feito alguma coisa Eu sabia, eu sabia, eu sabia Não sabia não, Gilk Ah, não Não Por que começou a aparecer coisas estranhas Ninjas estranhas aqui dentro? Por que? Começou a aparecer ninjas estranhas aqui? É, do nada De repente Ai, tá Eu prometo que eu não vou fazer mais isso, Gilk Então tá E eu vou desligar o fogo Tá, e as grades? Você promete mesmo, né? Prometo, Gilk Juntos de selamento Juntos de selamento Dois Você realmente aprendeu a fazer o justo de selamento, Gilk? Sim E bem maior Eu posso selar esse prédio inteiro aqui, sabia? Ah Então você conseguiu salvar nossos irmãos? Não é que eu tava esperando você pra selar eles, entendeu? Eu precisava de uma grande quantidade de chakras pra selar eles Ah, por isso que você me manteve vivo então agora Não Não é por causa Gilk Ai, sai Ah, você quer que eu prenda você de novo, é? Não, 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 não precisa me prender Não precisa me prender Ah, então você para com isso Tá, mas o que eu faço, Gilk? Toda hora eu preciso de mais poder, mais poder Parece que nunca tá bom o suficiente Essa nova forma minha De me deixar louco, Gilk Ai, meu Deus Eu não é... Hã? Hã? Obrigado Obrigado, Gilk Hã? Como assim? No meu tempo, você salvou a minha e todo mundo Você salvou a vila Prender a Sakurama Porque ela só queria fazer maldade pra gente, Gilk Ela me forçava, ela falava que ela ia me dar doce Pra me colocar o meu renegan dourado E você salvou todo mundo, Gilk Obrigado De nada, Saruto Mas agora eu tenho que conviver com ela dentro de mim, né? Mas eu espero que ela mude Eu espero que ela fique do bem Como ela sempre foi Porque se ela for do mal no meu corpo Ela não vai dominar nada Tá vendo, Kurama? Ai, meu Deus Acho que eu devo uma desculpa pra você também, né? É Tá, Saruto Desculpa por te influenciar a fazer as coisas Eu sei que você é uma criança E eu sei que eu fiz mal pra você É, você quase fez eu perder toda a minha adolescência Por causa de poder E eu ia comer menos doce, seu maldito Tá vendo, ó Tá vendo? Você quase estragou muitas coisas, Kurama Por causa da sua obsessão por poder Na verdade, ela quase destruiu o mundo inteiro O mundo inteiro Porque quando ela tava dentro de mim Eu tava ficando louco, Gilk Tá vendo? Tá vendo, Kurama? Tá vendo? Tá, tudo bem Eu peço desculpa a vocês dois, tá bom? Ainda bem que você pediu desculpa pra nós dois Porque Ai, não dava mais, Kurama Não dava mais Não dava Eu sei, eu sei E mais uma coisa, Gilk Ah Eu quase desapareci, sabia? Sério? Sim Por causa dele eu quase parei de existir Meu Deus Porque ele tirou As Kuramas de dentro do meu pai Então Ele fazendo isso Eu Não ia existir, entendeu? Mas ainda bem que você salvou todo mundo Você salvou o mundo inteiro, Gilk Se considerem um herói Tá vendo, Kurama? Ai, tá Agora tudo culpa é minha Prende esse cara de novo Ele não merece estar solto Cala a boca, uma cauda Shukaku, para Cala a boca, uma cauda Agora é hora de eu partir Obrigado de novo, Gilk Você salvou todo mundo que eu amo Você é um herói, Gilk Ai, meu Deus Eu realmente fiz a vida de todo mundo, né? Você tem o seu momento de perdão também Mas A gente não esquece as coisas que você fez, né, Kurama? Ai, tá Eu prometo que eu vou me lidar, tá bom? Você promete mesmo? Tipo Promete e promessa A promessa mesmo? Tá Mas tem que prometer uma coisa também O quê? Se eu perder a cabeça Você vai me selar ali de novo Vou Promete 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 Ah, tá bom Então Agora eu vou continuar Sei lá O que eu faço agora? Vamos continuar normalmente no nosso tempo Se a gente começar a alterar de novo Pode se O fim nosso Só que será que ficou tudo certo lá com o Saruto? Acho que ficou, né? Bom Se não apareceu mais gente aqui estranha Quer dizer que tá tudo bem Era todo dia Ninjas estranhos aparecendo aqui Ninjas que nunca existiram E como você soube que era eu? Porque Eu sinto o seu chakra Tinha chakras diferentes Parecia que nem era desse planeta Então quer dizer que eu feguei com tudo mesmo, né? Veio até uma vez Não Você acredita que veio uma vez? Tinha um tal de Lembra que existem os outros Otsukis, não é? Sim Sabe? E viu? Existe uma vez que você Acho que você mudou o tempo Não sei como é que eu consigo lembrar dessas coisas, né? Porque quando você muda o tempo Muda tudo E pá Não sei o que lá Mas eu vi Tinha um tal de Otsukis Que veio pra cá também Otsukis não era o clã do nosso pai Não, mas tinha outro Otsukis Otsukis veio Como assim? Não sei Outro tipo de bicho que veio pra cá Será que é algum clã rival do nosso pai? Não sei, talvez Porque existe coisas que a gente nem mesmo sabe Kurama Não acredito que você fez isso Vem cá Esse cara vai destruir tudo Frente Ai, cala a boca, uma calda Eu vou limpar isso E vamos continuar nosso negócio Pra salvar nossos irmãos Vai, Gilk Vamos Ah, então vamos Que a gente tem que deselar agora Esses dois Porque você precisava de mim, né? É, lógico que eu precisava de você Então vai lá Tá Um Dois Três E